Olha só, olha só, olha só, preste atenção Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 dão Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 dão Tuca, catuca, 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 catuca Tuka, 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 tuka... Tuka, 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 tuka...